Buenas, mestre Algo aqui, trazendo para você ir mais uma cordeoma aí, para demonstração aí, para venda, e estamos com esse, estou aí com essa cordeoma aí, toda esquina com dois registros, como vocês estão vendo, 120 baixos, 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carreiras completona, uma gaita que está perfeita, bacana, uma gaita bonita, alça perfeita, prendedor de folha, rondaninha, enfim, tudo funcionando, folha excelente, folha com boa pressão, que tranquilo, já vamos abrir aqui, uma gaita aí que tranquilamente dá para você se divertir à vontade, fazer a festa, um som muito bonito, uma gaita que tem um som, que está com um som bacana, ela tem um som aqui, tem um... Então, tranquilinho, Normalmente, agudinho aí, são os problemáticos, está tudo, ó, funcionando bonitinho, e aqui, ó... E aí E aí Um gaita que está, folha excelente, perfeito, acho que é como vocês viram, um gaita que é só pegar aí, pegar e tocar, E aí Um gaita que está, folha excelente, mas... Então está aí, é só pegar aí, fazer seus tangos argentinos, aí sua música gauchona, você pode fazer aí uma gauchona, fica muito bom também de fazer. Um baixo bonito, ó. Então, isso aqui acompanha para você aí um estojo, né? Então, tem aqui um estojo aí que faz parte, que está acompanhando. Isso aí, é uma gaita aí que está num preço legal, vem na nossa rede social aí. Vem parcelar até 12 vezes através do cartão. Então, você pode comprar visto, ou compra parcelado, enfim, fazemos qualquer negócio. Estamos aí prontos. Acesse aí, área 47, aí, 988-69-5500, aí com o mestre Alga. Área 47, volto e repito, é 988-69-5500. Estamos prontos aí a repassar. Ou, por tela, instrumentos musicais, também, na área, 41-364-20508. Ambos são o WhatsApp. Então, faz contato conosco aí. Olha, instrumento para você fazer sua festa aí, sossegadamente. Muito bueno, de procedência. Bom, bacana. Pegar e tocar, não tem que resolver nada. Não tem que fazer nada nela. Só fazer o show, beleza? Um abraço a todos aí. Curtam aí, ó. Rede social aí com o mestre Alga e professor Algarcio e por tela. Até. Buenas!